regularizar até o dia 31 de janeiro. Segundo a Receita Federal, são 400 mil MEIs que tem algum tipo de débito e aí, por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do RIC Notícias Live a Elke Freitas, que é especialista, contador, especialista nos MEIs, os microempreendedores individuais, para tirar todas essas dúvidas. Começando com a primeira, que acho que deve estar na cabeça de muitos MEIs que nos acompanham. Aonde que eu vejo se eu tenho alguma irregularidade? Elke, boa tarde para você. Boa tarde, Manu, boa tarde, Evandro. Obrigada pela oportunidade de estar falando com tantos telespectadores sobre esse tema. Tem uma possibilidade, a gente tem que consultar no site da Receita Federal se eu permaneço como optante pelo Simples ou não. Então, se eu coloco lá no Google, consulta optante pelo Simples, coloco meu CNPJ e aparece a informação não optante pelo Simples, significa que eu fui desenpadrado. E eu só tenho até 31 de janeiro para resolver a situação, regularizar e continuar como microempreendedor durante o ano. Quem não se regularizar acaba perdendo benefícios. Quais seriam? Quem não se regularizar deixa de ser não só microempreendedor, deixa de ser optante pelo Simples. Vira uma empresa do regime normal, como as empresas de médio e grande porte. Então, a gente imagina que você sai de uma taxa que hoje o MEI paga de R$ 76,00, R$ 71,76 e ele vai cair numa alíquota de R$ 16,00 a R$ 25,00 sobre o faturamento. E se ele não se regularizar, ele não vai conseguir emitir nota, ele não vai conseguir fazer compras. Então, é um problema gigantesco. Para fazer essa consulta, para regularizar, pagar de repente ali o que deve até 31 de janeiro, não é necessário um contador. Pode fazer isso por conta própria. Não é necessário um contador, mas a pessoa vai ter um certo trabalho para fazer. Então, eu recomendo que quem sabe, aquele microempreendedor que sabe que não está regular com as suas obrigações, que não vem pagando as suas contribuições, que procure ajuda, procure apoio, porque não é apenas um parcelamento. Ele pode ter que fazer dois parcelamentos. Enquanto na condição de microempreendedor no ano passado, a parcela mínima para ele de um parcelamento era R$ 50,00. Hoje, a parcela mínima é R$ 300,00. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu posso ter que fazer dois e não somente um parcelamento. Então, o microempreendedor consegue fazer? Sim. Ele consegue acessar o site da Receita, procurar as pendências, fazer os parcelamentos. Mas eu recomendo, como é um assunto delicado, e se eu perder o prazo, eu não tenho condição de voltar neste ano, eu perco a condição durante o ano todo, que procure suporte, procure ajuda para fazer regularização. É, o que a gente sabe é que aqui no Paraná já são quase um milhão de MEIs cadastrados, registrados, e essas pessoas todas buscam alternativas. E tem mais gente que também quer ser MEI, quer ser microempreendedor, quer empreender nesse 2024. E aí tem dificuldades para começar o seu próprio negócio, às vezes tem a ideia, mas não sabe, por exemplo, como montar o lugar, escolher o lugar exato para instalar a sua loja física, por exemplo. A Maíra, a Maria, perdão, que nós vamos conhecer agora na reportagem, é uma dessas pessoas que está querendo empreender nesse ano de 2024. Além de vender os produtos de porta em porta, há dois anos a Maria é perfumista nessa farmácia, entende tudo de cosmético, é por isso que as clientes já chegam até aqui procurando por ela. Ela também trabalha em um salão de beleza e só nos tempos de folga, nos horários de folga, é que ela vende os produtos. O objetivo para 2024 é outro, ter tempo integral para o próprio negócio. Para mim, hoje, o que eu quero, o que eu busco é qualidade de vida, é ter mais tempo para mim, ter mais tempo para a minha família, ter mais tempo para o meu filho, meu filho está comigo, ele tem 14 anos, então assim, faz mais, tipo, 10 anos que eu vendo, ele me acompanha desde pequenininho, ele ia comigo nas reuniões das empresas que eu estava me cadastrando, então hoje, assim, ele já está adolescente, eu preciso ter mais tempo com ele, um tempo que eu não tive lá atrás. Maria já deu um grande passo, é formalizada, uma microempreendedora individual. A empresa de cosméticos, da qual ela é revendedora, tem dado todo o suporte e, aos poucos, o sonho ganha forma. Eu já vi, já deixei passada, já estou de olho de novo, e daí a gente vai, ah, vejo o ponto, tem lá o pontinho que eu quero, específico, só que hoje ele está alugado, mas tem outros lugares, assim, que eu estou vendo. Ué, que dica a gente pode dar para as pessoas que estão pensando em empreender nessa necessidade de achar um lugarzinho certo? Legal. Primeiro, a pessoa precisa fazer uma pesquisa, achar uma localização que seja bom para aquele tipo de negócio que ela quer. Segundo ponto, eu preciso verificar com o município onde eu estou, se naquele endereço eu posso abrir aquela atividade, porque existem certos locais, certas vias, que não é permitido abrir determinadas empresas. Então, esse é um ponto bem importante, porque, às vezes, o empreendedor vai, aluga, e quando ele vai tirar a documentação, vai tirar o alvará, vai pedir liberações, ele barra que aqui não pode ter esse tipo de atividade. Então, o primeiro passo é, encontrei um lugar, achei bacana, me atende, atende a empresa que eu quero, vamos consultar se a prefeitura me permite trabalhar neste endereço. A Elke Freitas participando com a gente aqui no RIC Notícias, lá, tirando todas as nossas dúvidas. Atenção, então, você que é MEI, para esse prazo do dia 31 de janeiro, que é bastante importante para depois não ter complicação, né, Elke? Bastante importante, então a minha dica é, verifique a situação da tua empresa, porque muitas pessoas vão ser pegas de surpresa ainda, porque nem sabem se elas estão hoje na condição de MEI ou não. Porque hoje, quem tinha que ser desenquadrado já foi em 31 de dezembro, e o prazo até 31 de janeiro é para fazer o reenquadramento. Então, as pessoas vão ser, muitas vão ser pegas de surpresa, porque não sabem nem que perderam a condição de microempreendedora. Fique atento, então, Elke Freitas. Obrigada, viu, pela presença mais uma vez com a gente aqui no RIC Notícias Live. Olha, e também tem muita gente buscando...